Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Saviandas to Die, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo de número 11! Acabou de fazer a nossa... a nossa... a nossa... a nossa... O nosso marretão, que eu não estou conseguindo puxar! Cadê? Aqui! A gente vai... Pimba! Vem pra cá... E... Ótimo! Hum... Vou deixar um bendejizão ali... Show! Cara, o que que eu vou fazer? Ah, eu proposto que eu comi um negocinho aqui, tomei o antibiótico e tal... Comi esse Shams Shoulder aqui, que ele me dá fortitude, né? Apareceu lá aqui na... 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 na out, né? Do negócio, que me dá cabelos... do peito! Faz com esse cabelo do meu peito! Interessante, né? Uau! Uau! Beleza! Aqui já acabou! Tinha que eu tivesse colocado mais madeira aqui nesse negócio! Vou me dar uma bala aqui, ó! Tome! Tome! Aí, beleza! Vou tá de Clay, hein? Hum... Vou ter 500 mil ferro, mas não vou ter nenhum Clay! Nice! Ah... Beleza! Ah! É... Eu tava ali dentro, né? Dando uma checadinha no Trader... Ah... E ele não train... Ele não train... Ele não tem chemistry station, né? Ele não tem, literalmente, chemistry station! Logo, né? Eu terei de colocar essa chemistry station! Mas, como eu estou com a minha base, eu consigo pegar de novo aqui, tá? Se eu precisar, lero, lero... E é isso aí! Bom, aqui temos uma... Ah... Essa... Essa station aqui, tá? Resumindo... E... Beleza! Ahn... Hum... Eu... Acredito que se eu fizer essas colas... Eu vou perder todo o meu... Ah! Dá pra fazer LED Car Battery, ó! Hum... O dia que precisa! LED, Bolo of Essence, uns carpe parâmetros! Ah, legal! Não dava pra fazer isso aqui antes, ó! É... Hum... Então, eu dava pra... Eu vou usar todas as... As minhas águas, quase, né? Minhas garrafinhas d'água aqui, na verdade! Então... Ahn... Preciso de meia hora... De... Fogo, né? Deixa eu colocar meia hora de... Fogueirinha aqui nesse negócio... Aí, ó! Tá... Ótimo! E é garantido, quase, que pra mim mesmo... Eu mesmo colocar na minha cabeça, que eu não vou ter meus... Meus negocinho de volta, né? Beleza! Ahn... Ok, bom! Agora o resto é só deixar a comer solta aí, né? Deixa eu fazer uma paradinha aqui... Boa! Aí daqui eu divido, né? Faço... Eu divido a divisão! Aí fica mais nicer! Ótimo! Bom! Eu preciso de mais ingredientes aqui... Não! É... Eu não quero tirar isso... Até porque eu tô sem arma... Eu tenho ali, ó... O... O rifle, né? Mas... Ele é... O famoso... One shot, one kill, né? Se você também errar o shot... É você que é killed, né? Beleza! Bom! Vou deixar ele aqui... Ahn... A dozezinha... Será que eu consigo colocar? Não! Acho que não vai conseguir colocar não, né? Não teria muito sentido, né? Falei... Beleza! Ahn... Eu também... Eu... Eu também não tenho mais nenhum... É... O item que eu possa... É... Tá, né? Levando aqui... Deixar isso aqui carregado, né? Fazer questão... Deixar isso aqui carregado... Beleza! Vou carregar isso aqui também... Ahn... Ahn... Tem uma coisinha que dá pra fazer... Que eu lembro que eu tinha feito na série passada, né? Na nossa sexta série... Ahn... Deixa eu ver se ainda é possibro... Ahn... Mas é que eu não tenho nada aqui... É... Eu não tenho nenhum mod... Ahn... É... Não tenho mod ainda... Ahn... Que era o mod do Magazine... Maha... Não, né? Magazine Extender... Esse aqui ó... Uh... Tem Drum Magazine Mod... Hmm... Shotgun Tube Extender... Uh... Meu Senhor... Aleluia! Eu falei isso pra... Galera... Essa aqui é a nossa sétima temporada... Eu falei pra vocês na temporada passada, né? Na temporada... Seis... Às sexta temporada... Que existe de verdade... Não existe carregador estendido pra doze, né? É... Os Shotgun Tubes, né? E cara... Colocaram no Alpha 18... Ai... Benza... Benza... Aqui... Oh... 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 Ouviram o que eu disse... Ouviram o que eu pedi... Graças a Deus... Maravilha... Ó... Que vocês tão vendo que agora... Tá... Capitando 50% mais rápido... Agora o tempinho tá... Tipo... Geralmente em três ali... Ó... Pá... Pim... Pum... Bate no quatro... Pim... Cai pro três... Por causa dos cinquenta por cento, né? Cinco segundos... Então deve ser cinco e tantos... Porque deve ser uns... Quatro e um... Mais ou menos... Né? Porque aí ele gira pra quatro... E já automaticamente vai pra três... Às vezes... Então tá por volta dos quatro segundos mesmo... Que cheguei em torno aí da... Da... Do crafting speed aqui, né? Show! Beleza... É... Deixa eu guardar... Los huesos... E... Que eu ia fazer... É... É... Hum... Tem alguma coisa a ver com a área... Hum... Tinha? Hum... Não lembro... Nonononono... Não lembro... No... 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 Ah tá... Eu tenho que pegar a clay... Tá... Bom... Eu vou subir a base também... Mas eu vou subir um pouco mais... Ela depois... Né? Depois... O que eu vou fazer... Na verdade... É... É... Virar aqui embaixo... E catar... É... Não... Areia, né? Isso... Catar clay... Catar clayzão... Clayzão que eu preciso... E eu estou sem... Estamina de novo... Né? Beleza... Estamos aqui... Vamos começar a flutuar aqui... O que que tá acontecendo aqui... Que eu não tô entendendo... Ué... Tá de rosca aqui o negócio... Tá de rosca né? Tá bom... Beleza... Ai... Eu consigo pegar... Uh... Ué... É... É... Esse... Essa animaçãozinha aqui... Cara... Tá me irritando... Irritando... Beleza... Será que dá pra... É... Não dá... De fácil acesso assim... Não vai dar pra coletar o clay... Eu acho... Cara... A gente tá num bioma de merda... Já pediram pra eu trocar de bioma... Mas eu já até mandei mensagem... É... Eu... Eu vou só... É... Ah... Tem um Supply Drop ali... Vamos naquele Supply Drop... Supai... Vamos naquele Supply Drop... Tá no mapa... Apareceu de novo ali... É... Não tô nem nela... E outro... Eu preciso achar um outro Trader... Né... Eu não... Eu não... Eu não sei onde tem outro Trader... Então... Ó... Já tô vendo até a caixinha... Tá ali em cima... Tá ali em cima a caixinha... Ô... Desgraça... Vai fião... Aí... Quer saber... Vou largar essa... Ai... Meu Deus do céu... Cara... Eu não entendo como é que eu consigo... Eu... Eu consigo me atropelar... Ui... 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 Hum... 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 Teimoso... Pedindo uma mina ali hein... É... Por isso que vocês dizem pra eu sair desse bioma né... Uma... Um dos motivos né... Vai fião... Aí... Ah... Legal... Bom... Isso aqui... Vou pegar tudo aqui... Dropou o Beaker e... Dropou... Ah... O antibiótico que eu acabei de usar né... Legal... Nice... Inclusive galera... Tem um mod... Um mod não né... Um livro... É... E esse livro... Ele... Faz com que você... Quando pisa numa mina né... Ela não é ativada... Tá... Ela não... Não... É ativada... Ou seja... Você pode pisar em quantas mina quiser... Que não... Vai explodir... Não vai acontecer nada... Tá... Existe esse livro... Mas ele é... Um... Sacolé... Pra encontrar... Tá... Eu... Eu... O drop rate dele... Acho que é... Nossa... Acho que é 1%... Pra... Pra menos ainda... Deixa eu ver como é que está a nossa ascarça... Nossa ascarça aqui... No caso... É, bom A durabilidade disso aqui é maior, né? Maior e melhor, né? Cara, eu vou deixar então Sei lá Só vender, na verdade Deixa eu dar um repairzinho nesse negócio Que vai pra quanto ali? Durabilidade Vou enfiar dois beakers aqui, ó Acho que dá pra... Ah, não dá Beleza Bom, tentei, né? Tentei I tried so hard Não vou continuar Porque senão vou levar um copyright de música Apesar que eu não tô nem ganhando com o YouTube, né? Enfim Então Beleza, vamos Bom, tava trezentos e tanto Foi pra quinto Quatro e quatro Beleza Claw fragment Block pick Candle Rebar Fusebox Muzzle break Cowboy hatch Mod Eu consigo colocar alguma coisa aqui? Não Por isso que eu não comprei o mod até agora Ok Ok, 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 ok Hum Mas eu acho que eu consigo colocar esse insulated liner em algum outro lugar Não dá pra colocar ali, por exemplo Aqui, ó Nas gloves Não dá pra colocar aqui? Dá, ó Tá vendo? Dá Boa Dá Logo, se eu vier aqui em mods Eu acho Eu acho Eu acho que ele vai me sustentar como se fosse um chapéu de cowboy, né? Vamos ver aqui Ah, beleza É, não sei Não mudou nada as estatísticas ali, mas beleza Beleuza, né? Ah, e bom Aqui deve estar fazendo cola pra caramba Vamos pegar algumas aqui Eu tenho É Ah, eu tenho coffee beans aqui Acho que dá pra fazer as recipes, né? Ih, tá trancado É isso que eu falei Ai, não lembro o nome Ai, deixa eu ver se eu pego aqui, galera Que eu gosto de Citar os nomes específicos da galera que tá acompanhando Ah, deixa eu ver aqui Wellington, Wellington É isso mesmo, Wellington Ele falou pra eu pegar bastante desses, né? Da Da yuca, né? Eu falei, ah, mas eu preciso do schematic Não adianta nada Senão eu vou ficar acumulando um monte de item aqui É capaz que eu jogue fora É exatamente isso aqui que eu quis dizer, né? Tá vendo? Tô com coffee aqui, mas não tem a schematic dele Então, né? De nada me serve, né? Ah, beleza Vou deixar ali Cara Que mais? Ah Ah, X Não É É um piquex, não É um X Oh, caramba X Enrolei X Vamo lá Ah, 5 duct tape Mais 5 X Nesses negócios Beleza Ih, aqui Ai, não tenho, né? Não tenho Nem ir Nem ir Vou pegar aqui Tá Bom, deixa fazendo aí Ah, ok Mandar bala ali Beleza 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 E Mais umzinho Aí Aí, boa Agora dá pra fazer o negocinho ali Certinho Mais alguns segundinhos e já Zera, né? Show Bom, tem mais ali Deixa o truco fazendo Ali tem mais 4 Mais uma Vai, 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 vai Bimba Aí Mais uminha Mais uminha Vai, vem Aí Aí Tá Vamo pegar esse Machadovski aqui Meter um Modify nele Tchau Valeu Falou Machadão Ah E aí Eu vou deixar esse aqui Aqui, né? Guardadinho aí No caso Deixar mais umas Maderovski's aqui Boa Bom Aqui em cima Aqui em cima Eu vou querer Fazer Vou querer fazer Um esqueminha aqui Que vai ser daquele Daquela forma que eu tinha feito Da outra vez Só que eu não sei Se eu expando mais uma linha aqui Futuramente Né? Não sei Por enquanto É, então Eu não sei Eu tô com o dedinho Coçando na verdade Pra expandir Pra expandir Mais uma aqui Mas beleza É Wood bars Wood bars Centered Cara Eu vou mandar A bala aqui Cara Quantas que eu vou precisar? Não sei Mas aqui eu vou fazer Um Tipo um centro Um centrão mesmo Vou mandar uma bala aqui Assim E cara Vou ter que Não, na verdade É Dá pra craftar aqui Eu acho Ali seria meio que o limite Né? Tá? Ou seja Aqui eu iria fazer É Esse Lugar aqui Assim Quer ver? Assim Já ia logo Puxar Assim E aqui Eu vou ter que dar Um reinforce Né? Porque senão Os bichos vão quebrar E vai desmoronar Tudo na minha orelha Na minha orelha? Não, né? Eu vou estar no meio Dos escombros Né? Beleza Ah, como é que tá Aquela infection Antibiotic medicine Tá vendo? Ou seja Com 25% Com 10% de antibiótico Medicina Ele curou 10% aqui Né? Então Beleza Dá pra deixar rolar Mais um pouco Mas até então Beleza Já passa E outra Porque a gente tem aqui Aquele Aquele Debuff Né? Que Tira a nossa Velocidade Né? E tal Beleza É Bom Vamos lá Aqui Eu vou querer fazer É Acho que eu vou expandir Na verdade Desse jeito Aqui Assim Vou querer fazer Um quadradito Aqui De início Né? Vou querer fazer Um quadradinho E cara Esse daqui Eu vou melhorar Aqui assim Deixa eu puxar Mais uma Aí Era isso aqui Que eu queria fazer Coloquei errado Mas deu certo Beleza Boa Aí aqui Eu vou colocar É Assim Ó Vou dar esses upgrades Assim Eu tô nadando Aqui já Na verdade Na paçoca Né? Beleza Ele já pediu Concrete Já Eu vou colocar Ah Sabe o que eu acho Que eu vou fazer Eu acho que eu vou deixar Assim Eu ia rondear Isso aqui Tudo Mas eu acho Que eu vou deixar Assim Na verdade Tá Falta mais Dois Concrete Mais upgrades Mais dois upgrades Aqui Acho que tá bom Assim Por enquanto Depois eu vou lá E pego um pouco Mais de clay Né? Pra eu Né? Também ter Aqui E tudo mais Apesar que tá ali Já fazendo Beleza E Bom Eu fiz ali O marchador Tá fazendo Falta pá Tá Falta pá Acho que a pá Deve ser 50 Certo? Se também não for Eu deixo Acumulado Né? Não é na Spade Já porque em inglês É Spade O que dentro do lugar É Spade Depois O que dentro do lugar É Shovel Shovel Spade Não Iron Shovel 40 Beleza Ó Deixa aí Fazendo Né? Tem Tem um chãozinho Ainda aí Banho o clay Deixa ele também Processando Ali, né? Eu tenho Algumas Eu não sei pra que Que eu vou fazer isso Mas enfim Né? Beleza É, vai que eu preciso Dar uns tiros Com esse negócio aqui Capaz que eu atiro No meu próprio PEC Esse draco Aqui Uma beleza Tá, vamo lá Aqui ele já fez Minhas barritas Cadê meu Machadovis Que tá aqui Amentou em quanto? Amentou em dois Ali o bloco Da minha xe Foi um pouquinho Pra cima Ok Nice Esse aqui Vai pra lá Cara Esse daqui Eu vou fazer assim Ó Porque eu consigo Ter uma locomoção Tá vendo Até a boca Da caçapa Aqui ó Tá vendo Porque se eu colocasse Ele até aqui Eu ia perder Todo esse espaço Aqui né Basicamente Aí como eu coloco Pra cá Eu não fico limitado Só aqui Tá vendo Eu consigo ir pra frente Aqui se eu precisar Né? No caso Beleza E aí se eu precisar Também eu coloco Mais um negocinho Aqui Eu consigo fazer Tipo meio que Um bunkerzinho Entre aspas Um bunkerzinho Não sei O que que vocês acham Sabe aqueles corners Que eu coloquei ali Coloco aqui Um corner E aí fica tipo Um bunkerzinho Né? Beleza Cara aqui Eu não vou fechar ainda Né? Tá beleza Aqui eu vou deixar Assim Ok Aqui eu vou ter que fazer Aquele esquema De deixar pra fora Né? Ou seja Eu vou ter que apoiar Nesse bloco aqui Lembrando que Que né? Eu fazendo isso O peso Né? Desse Dessas barras aí Tá tipo Voando Tá? Então eu não posso Me permitir Né? Colocar muitos blocos Aqui Que senão Vai né Desmoronar Caindo Caindo a mente Desmoronando Por que que eu falei Isso? Eu não sei Tá beleza Não vou deixar Isso aqui Tortasso Desse jeito Né? Mas ok Aqui Dá pra fazer Isso Deixa eu ver Um negócio Aqui Dá pra colocar Mais um Aqui Dá né? Vai ficar Daquele Jeito Em que o espaço Vai ficar Pra frente Né? Bom Ok Bom Já como eu cerquei Aqui Deixa eu ver Se dá pra fazer Aquele treco Que eu falei Do corner Acho que é Corner Full Acho que é Esse aqui Hum Não, não, não Não é corner Full não É a rampinha Mesmo Cadê? Rampinha 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 Arco aqui Aí aqui Eu acho que Eu teria que Dar o Advanced E Isso Aqui É Eu não posso Cair do buraco Aqui Entendeu? Então Beleza Né? Mas qualquer coisa Eu também consigo Atirar nos bichos Daqui de baixo Então de boa E aqui Eu vou fazer A mesma paradinha Aí ó Pimba E vou precisar De mais Duas wood bars Bar 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 Né? Duas wood bars Vai pra lá Tchau Aí Aqui Aqui Eu vou Colocar Dependendo do jeito Que eu colocar Vai dar Mércoles Então eu vou colocar Assim E aqui Aqui Assim Se eu quiser Deixar tudo Reto Deixa eu ver Se eu consigo Fazer Isso Peraí Bom Já vou Quebrar As duas Menos Tá vendo? Opa Opa Beleza Então Show 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 de bola Tudo linear Entre aspas É Na verdade Tá tudo linear Então Tranquilão E aqui Eu consigo Cair? Não Nem se me abaixar Nem se eu Pular Sei lá Beleza Então Tá bom Ah Peraí 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 Ah Eu consigo Colocar Aqui É Mas eu acho Que eu vou Acabar Passando Nervoso Com esse Bloco Aqui Por que? Porque eu vou Querer Colocar Umas Turetas Uma Turet Pelo menos Aqui no cantinho Cadê Uma bagaça Aqui Vocês vão ver O que eu tô falando É mais fácil Colocar O bloco Aqui Ó Eu consigo Meter a Turet Aqui na frente Tá vendo É na verdade Tá tipo Meio que Mesma coisa Né Aí eu vou Colocar aqui Assim Ó Deixa eu ver É Não Notem Mal Notem Mal Deixa eu testar Aqui Desse Lá Ali Tá Bom Colocar aqui É Cara Na verdade Ó A perninha Do negócio Fica ali Na grade Quase Né Deixa eu ver Se a perninha Aqui muda Alguma coisa Olha Fica a mesma Coisa Então Cara Vou Deixar O O Negocinho Ali mesmo Até porque Eu vou Colocar no Cantinho Mas Eu Não sei Não sei O que eu Vou Fazer Até porque Né Eu Acho Que Essa base Aqui Ela meio Que nem Tanto Tão Tão Definitiva Assim Será Né Ai Que Draga Ai Que draga Pra ter De novo Vai 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 Calma De uma vez Por vez Uma vez Por vez Aí Beleza Ó A perninha Tá vendo Ó Tá vendo Fica no mesmo lugar Então dá pra deixar aí De boa E ainda se eu precisar De um bônus Eu consigo mandar bala Aqui embaixo Tá vendo Beleza Ok Aqui embaixo Tá Vou deixar assim Bom Beleza Trintão Mudbars Mete bala Tá fazendo A Spade Não Porque nem Faz A Spade Achou Não Tá Porque não Tá Fazendo Agora Temos Aqui Aí Divide A Divisão Famoso Beleza Aí Temos Quatro Aqui Ó Aham Deixa Fazendo Vai Dar Trinta Vai Pra Fazer Três Upgrade Três Upgrade Upgrade Nice 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 Beleza Isso aqui Pra dar Upgrade É Barra De Ferro Ai Que Deus Deus Céu Ah Bom Não conseguia Fazer Do mesmo Jeito Tanto Aquilo A minha Zer Deixar Lá Mais Um Minuto Beleza Ah Bom Cinco Ladder 1 2 3 4 5 Beleza 1 2 3 4 5 Tá Lá Hum 25 De Wood Ok Barra Tal Bom Vai dar Certo Ah Mais alguns Minutos Vamos Vamos matar Esse zumbizinho Cadê o zumbizinho Que tá aqui Sumiu Beleza Desapareceu Ah A propósito Eu tenho que É Desmarcar Esse Esse Supply Drop Daí Porque eu já Peguei Beleza A gente tem Algumas missões Aqui perto Eu acho Que tem Um Treasure Hunt Aqui ó Clothes Treasure Hunt Temos Stag Party Temos Ah Aqui a Bojete Vai matar Cinco Deer Esse aqui Tem que ir Lá Playpoint Nail Some Cheeks Ok Dá 1340 De Dux Casino Lady Killer Bare hands And Effect Buff Beer Ok Clothes Treasure Map Deixa eu Show Map Pra que lado Que tá Lá Pra baixo Lá Não Pra lá Mesmo Eu tô olhando É Tá pra lá Esse daqui da frente É um Treasure Map Beleza Beleza Ver como é Que tá Esse negócio Ok Fazer Aero Shovel Modify Tira Deixa Aqui Saber Eu vou fazer Assim Ah A chove É o mais rápido Se desfaz Mais rápido Cadê O bendito Do negócio Beleza Aí sobraram 10 Não sei Da onde Mas ok Boa Qualquer coisa Tem uma mais Bom galera É isso Tá bom Vou deixar Esse vídeo Por aqui Vídeo que vem Vamos ver O que a gente Faz Estou na dúvida Vamos ver Se a gente Continua dando Upgrade Na nossa casa Beleza Pra se preparar Para o dia CET Beleza É isso aí Então galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não esqueçam De deixar um like Comentar Compartilhar Se inscrever No canal Caso não for inscrito E é isso aí Falou Valeus Até o próximo vídeo E tchau Galera Fui